Música Eu sou seu, seu Deus Música Eu sou seu, seu Deus Música Eu te agradeço, minha Se me dá de mim E no meu favor Me atende Perdoe o nosso bem A fé que não assim Eu amarei o seu Sonhei, sonhei Você mudou a minha história E eu tenho tempo de imaginar Você acreditou isso Só de mudar você Todo mundo não A honra, a glória, a força O amor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que pertenço o meu Eu já me agradeço por Deus Que eu desejo Eu não me deixo, eu não me deixo 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 Você não se esqueceu Você existiu Você não me deixo, eu não me deixo Eu não me deixo, eu não me deixo Você acreditou isso Só de mudar você Todo mundo não A honra, a glória, a força Eu não me deixo, eu não me deixo 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Você mudou com a minha história E fez o que eu tinha que imaginar Será que ele pôde o ser do mundo? Só me luta você, que não sou do mundo Eu nunca vou amar, agora Eu nunca vou amar, agora Eu nunca vou ver se encerrando Eu nunca vou amar, agora 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 A glória, a força e o louvor a Deus que levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço de mim. A glória, a força e o louvor a Deus que levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço de mim, aleluia, a força e o louvor a Deus.